Sabreiro de Sabreiro Está na área Aqui o som e a potência não tem limite Sabreiro de Sabreiro O clave está bem forte Está bem forte Está bem forte E está tocando o clave Está bem forte Vai perto alto som Som e suspensões APK alto O clave está lentes Tem que ir mal a ver Sabreiro de Sabreiro Sabreiro de Sabreiro Sabreiro de Sabreiro Vai perto alto som Produção e mixagem B.J. Gilvan Fernandes Acesse o site baladade4.com.br Barra de Gilvan Fernandes E baixe os melhores CDs Caras B.J. Gаны Fernandes Amargora Obrigado.